Olá, esperando que todos os nossos assinantes tenham tido uma feliz Páscoa. O Esporte Total está começando pela sua terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação. E hoje, os torcedores rubro-negros ainda continuam comemorando o título de campeão carioca de 2019. Na verdade, o 35º título carioca do Flamengo. A decisão com o arquirrival Vasco da Gama, na soma dos dois jogos, terminou com a vantagem do Flamengo por 4 a 0. Revejam aí os gols da partida e a festa da entrega do troféu logo após o apito final do árbitro, com direito, inclusive, à invasão de campo, familiares, os filhos de jogadores, a torcida realmente em êxtase com esta conquista do Flamengo. Futebol é isso aí, alegria. Não se tem aí conhecimento, pelo menos no estádio, de ter acontecido nenhum tumulto. E é isso aí, futebol é alegria, futebol é isso aí. A gente dá parabéns ao Flamengo, que mereceu realmente como o melhor time no momento do futebol do Rio de Janeiro. E como sempre acontece, quando acontece uma derrota, por exemplo, a culpa toda recai sobre o treinador. Ele acaba sendo responsável pelo insucesso do time. Desta vez, o Judas da Semana Santa foi o técnico Alberto Valentim. Vocês estão vendo aí o Valentim, né? Imaginem vocês que no primeiro turno, mesmo com o time do Vasco, que é um time que deixa muito a desejar, tecnicamente, em qualidade de jogadores, o Vasco conseguiu ser campeão da Taça Guanabara. O Valentim foi endeusado, né? Ele estava no Vasco desde agosto de 2018, quando substituiu o Jorginho. De agosto até dezembro, o time teve três vitórias só em 18 jogos. Mas esse ano, foram 23 partidas com 14 vitórias, além do título de campeão do primeiro turno. Pois é, ninguém quis falar depois do jogo de domingo, ninguém do Vasco. O diretor Alexandre Faria foi quem anunciou a demissão de Alberto Valentim. E, segundo ele, a substituição por Marcos Valadares. Não é verdade? Bom, mas do lado do Flamengo, os jogadores falaram depois da conquista do título. Vamos ouvir. E aí, rapaziada da Flá TV, está voltando aqui depois de tanto tempo, depois de um longo tempo no hospital. E a gente tem, pô, fazendo um belo campeonato. Agora, também focaram na minha recuperação para me voltar aos gramados e estou muito feliz. O Flamengo sempre lota o estádio, pô, uma sensação que é inexplicável. Eu fico doido com a taladinha jogando daqui uns anos. Feliz demais, que todo mundo queria. Maraca lotado a ser campeão aqui, então, começo do ano muito bom. Ainda temos muitas lutas durante todo o ano, tudo junto. Então, feliz por vocês e pelo grupo, que sem dúvida lutou muito. Feliz pelo título, né? Só tenho que agradecer ao grupo. Eu disparei pouquíssimo dentro de campo. Realmente, o que eles fizeram esse campeonato foi maravilhoso. Todo mundo pôde jogar, todo mundo pôde dar a sua contribuição. A gente sai fortalecer com esse campeonato. Valeu, muito feliz, muito bom. Sérgio, comemorado. O jogo foi ótimo. Acho que ele, na verdade, coroou um trabalho que vinha sendo muito perfeito ao longo de todo o campeonato. A nossa vitória foi indiscutível. Nós jogamos melhor o tempo todo. Merecemos a vitória. E agora vamos começar a pensar mais alto ainda. Vamos pensar nos próximos campeonatos aqui. Tem muito trabalho pela frente. Isso é só o começo. Muito feliz, com certeza. Vem coroar um trabalho que vem sendo feito de forma sensacional. Nada melhor do que um título, né? Para poder coroar e retribuir também todo o carinho que nós temos recebido. Os torcedores têm dado um espetáculo. Então, sem dúvida que estamos felizes. E agora é aproveitar e comemorar muito hoje. Eu acho que estou muito feliz porque a gente conseguiu o primeiro degrau agora, no primeiro semestre, que era conquistar esse título. E eu fico muito feliz porque os jogadores corresponderam à altura. O trabalho do Abel foi espetacular. E a gente concretizou isso com o título. Agora temos que seguir adiante. Até mesmo porque é um calendário bem puxado. Mas com certeza comemorar porque é um título bem merecido. E todo mundo está de parabéns. O time fez um excelente trabalho, também graças à comissão, graças ao Abel, graças a Deus principalmente. A gente fez um bom jogo no primeiro, com um bom placar no primeiro jogo. E agora no segundo jogo também conseguimos fazer um bom placar. Estou muito feliz, quero agradecer a todo mundo, ao Flamengo, à minha família, por tudo. Estou muito feliz por estar levantando esse título junto na nação. Ele bateu recordes, ajudou o tempo todo. Eles merecem essa alegria. Está todo mundo de parabéns aí, graças a Deus. Um título para curar o primeiro objetivo. Estou muito feliz, né? Porque para esse tipo hoje, pude contribuir no primeiro jogo. Mas eu não tinha a total certeza que a gente ia fazer um grande jogo. Ia sair do primeiro jogo mais uma vez. Então, a todo mundo de parabéns. A Flamengo, a todos os jogadores, a Flamengo agradecer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, vermo brilhar, seja na terra, seja no mal. Venha ser, venha ser, venha ser, venha ser. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Pois é, e ontem à noite, na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, foi a festa de entrega de troféus aos melhores, né? Os melhores do campeonato. O goleiro ao goleiro foi Jefferson Paulino, do Bangu. Lateral direito, Gilberto do Fluminense. Zagueiro, Leandro Castan do Vasco. Zagueiro pela esquerda, Rodrigo Caio do Flamengo. Muito justo, inclusive. Lateral esquerdo, Renê do Flamengo. Primeiro volante, Lucas Mineiro do Vasco. Segundo, Cuejar do Flamengo. Meia, Marcos Júnior do Bangu. E meia avançado, Everton Ribeiro do Flamengo. Atacante, Bruno Henrique do Flamengo. Gabriel do Flamengo, Gabigol. Técnico, Fernando Diniz do Fluminense. Foi escolhido melhor técnico do campeonato. Revelação, Ado do Bangu. Revelação como técnico. Revelação como jogador, Thiago Reis do Vasco da Gama. Árbitro do campeonato, Rodrigo Nunes de Sá. Assistentes, Silbert Siskin e Luiz Cláudio Regazzoni. E craque do campeonato, Everton Ribeiro do Flamengo. Nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Segura aí, eu volto já. Tchau. 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 Tchau.